Olá amigos, eu sou o Caio, também conhecido em fóruns de games e também na PSN como experto. E hoje eu vou fazer aqui o unboxing do meu Chargers 3, o Flex Deception, edição de colecionador que comprei no ebay. Paguei uns 400 reais isso aqui, mas na minha opinião vale muito a pena, porque pra um puta jogo desse daí, um sacrifício desse, fica muito bem, vai. E aí E aí Ai, puta que pariu, meu, tamo ainda a caixa das bichas, hein? Olha! Ah, tá esse? Vou virando aqui, vai. Olha! Olha só, hein? Ah! Vamos abrir aqui a bagança, hein? Vamos abrir aqui. Um negócio tão bem feito que fica difícil de tirar ainda. Ah! Ah! Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Olha! Realmente a bagaça é uma caixa de registro, hein? Olha que pariu dessa bicha, hein? Vai! Vamos abrir aqui. Vamos abrir a porta do tesouro agora. Ahá! Aqui. Vamos abrir! Para ficar美味icinha! Veja! Peritatif! Veja! Vivalcemos! Veja temos a venda que fizemos! E aqui nós temos o game, um cartãozinho de multiplayer beta do jogo StarHawk, que atrás tem o código, que eu não vou mostrar, obviamente. Uma nova joga, vai ser um pouquinho, um detalhe aqui, um peixinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. os direitos Marcau? Não. Agora vamos dar o direito. Aqui o boneco do direito. Bem feito até. Gostei? O que mais nós temos? Nessa caixinha do senhor. Vejamos. Opa. O negócio lá do cinto do Drake. Que ele usa aqui no jogo. Deixa eu ver se o boneco tem. Tem, mas está bem mínima aqui. Do cinto. Realmente do cinto dele. Opa. Olha aqui o colar do anel. Do senhor Francis Drake. Todos os detalhes aqui. Incluindo aqui por dentro. Cordinha. Alguma coisa aqui. Ah. Pode avisa. Tchau. 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 Vamos aproveitar e também fazer. Um unboxing. Do guia da Uncharge 3. Comprei. Também liguei. do guia. Tchau. 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 Aqui está, aqui é o oficial completo da edição de funcionador, uma galeria de 16 páginas com cenas de documentários, atrás de cenas, aqui vou ganhar o emblema multiplayer Big Back e também um CD de áudio com as músicas do jogo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, vem aquele jabá do Vita com o Uncharted Golden Abyss. Aqui está o livro, a capa dura, bem bacana os detalhes, vamos nascer um pouco disso aqui também. Aqui uma foto de Justin Richmond, diretor do jogo. Estou ensinando táticas de jogo em geral. Fiz ela com baixo de cor, subidas, começo de granada. Aqui está contando um pouco da história do Uncharted 1. Ainda o Uncharted 1. Ainda o Uncharted 1. Aqui um detalhe das armas, K-7, G-9, Mag-5, shotgun. Aqui um detalhe das armas, algo bem bacana. Sobre precisão, categoria de tiro, clip. Aqui ele fala já sobre multiplayer. Mais alguns artworks aqui. E bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de unboxing com esse investimento que eu fiz. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.